Oi gente, tudo bem? Olá! Hoje eu convidei o Manuel, que é o meu parceiro de trabalho e de vida e geralmente está por trás das câmeras para a gente falar o que a gente mais gosta e o que a gente menos gosta aqui de Melbourne. Afinal de contas, já são mais de quatro anos morando aqui. Quatro anos e meio para ser mais preciso. É tempo, hein? Preparado? Vamos lá! E antes de começar a falar o que a gente acha bom e o que a gente acha ruim de morar em Melbourne, a gente quer te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, porque toda semana tem vídeo novo por aqui sobre intercâmbio. Vamos começar falando das coisas ruins? O que você acha? Eu sempre acho melhor receber a notícia ruim antes da boa. Verdade, acho que eu também prefiro. Os pontos negativos, na nossa opinião, tá gente, sobre Melbourne são... Para mim, o primeiro, o que está no topo da lista dos pontos negativos de Melbourne é o clima. Para mim, tá? Para quem gosta de frio, acredito que não seja. Eu sou uma pessoa que nasci no Espírito Santo, um estado quente no Brasil, morava perto da praia. Mas já morou em Curitiba. Já morei nove anos em Curitiba, mas não me adapto ao clima frio. Me adapto, mas não me acostumo, não gosto. Então, para mim, é difícil lidar com o clima frio na maior parte do ano, né? Porque aqui em Melbourne são o quê? Dez meses de frio? Dois de calor? O que você acha? Ah, eu diria uns nove, oito, nove meses de frio. Agora, por exemplo, a gente está em outubro e olha aqui, a gente está de casaco. Pois é. E aí começa nessa fase, essa transição, né? Da primavera-verão. Tem dia que faz calor, tem dia que faz frio, fica nessa mistura. Tem dia que faz frio, calor no mesmo dia. Exatamente. Isso é outra coisa que eu não gosto daqui, é que faz quatro estações num dia só. Então, você tem que sair de casa preparado. Geralmente, na mochila, eu levo casaco, eu levo guarda-chuva, mas é bom sair com uma blusa de manga curta por baixo, porque se o sol aparecer, pode fazer calor. É, e venta muito aqui também, né? O vento aqui é de lado. Quando o vento está muito forte, aí a sensação térmica vai lá embaixo. Só que assim, é um frio, gente, mas não é um frio tipo o Canadá, que faz menos 30, nada disso. Aqui, o mínimo que dá de temperatura ali é zero graus, assim, bem de manhãzinha. De madrugada, quando está muito frio, né? Vai melhorando durante o dia, assim, não é nada muito exagerado. Quem é do sul do Brasil, por exemplo, vai tirar de letra, que é tranquilo. Quem é de Curitiba vai achar que é o mesmo clima, tirando o vento gelado, que aqui, na minha opinião, intensifica a sensação de frio, né? Sem dúvida. E aí, nesse sentido, acho que as dicas que a gente pode dar, né? Que a pessoa sempre tenha um casaco corta-vento, ou aqueles, a prova d'água, que não são bem a prova d'água, mas que seguram uma chuvinha. Um casaco bem quentinho também, usar uma meia de lã por baixo da calça, quando está muito frio, se preparar, né? É, um guarda-chuva bom, não pode ser aquele muito barato, porque senão o vento vai levar, vai estragar, não vai resolver. Dependendo do vento, guarda-chuva nenhum adianta, aí é melhor usar uma capa de chuva. Enfim, você vai se adaptando aos poucos, né? O segundo ponto que eu destaco como negativo, na minha opinião, acho que você concorda comigo nesse sentido, é que Melbourne tem alguns problemas de cidade grande. É a segunda maior cidade da Austrália, com cerca de 5 milhões de habitantes, está crescendo muito, muito rapidamente, é uma das cidades que mais cresce no país, então tem o centro da cidade muito cheio, às vezes você vai atravessar a rua, você esbarra nas pessoas. Muita obra, está tendo muita obra no entorno da cidade, principalmente aqui no centro, eles estão construindo novas estações de trem, de metrô, então são obras grandes e fica aquela barulheira, aquela coisa atrapalhando o trânsito e tudo isso. Muito barulho também, por ser uma cidade grande com muito movimento, aqui no centro da cidade é muito barulho. O transporte público, você citou, na hora de pico, nos horários de pico, fica muito lotado, então você pode sim pegar um transporte público lotado, não ter como se mexer dentro do transporte. Acho que é exatamente por isso que eles estão construindo essas novas estações, porque já está ficando saturado o transporte público aqui, principalmente nos horários de pico, como você falou. Tem também o trânsito, muitos carros, muitas pessoas se locomovendo, então quem tem carro, geralmente também nos horários de pico, pega um pouco de trânsito, fica um pouco parado. Exatamente, é quase um milhão de pessoas circulando no centro da cidade por dia. Nada que se compare a São Paulo, por exemplo, que é uma cidade muito maior do que Melbourne, eu já morei em São Paulo, já fiquei duas horas no trânsito em São Paulo, tem gente que fica até mais, mas tem esses probleminhas de cidade grande. Para quem gosta de muito movimento, de muita agitação, pode ser um ponto positivo. É, pode ser. Mas o bom de Melbourne também é que isso é mais concentrado no centro da cidade, você sai um pouco, você já se sente numa cidade do interior. Com a vantagem de que nos bairros tem toda uma estrutura, então os bairros são tranquilos, mas tem supermercado, agências bancárias, correios, tudo que as pessoas precisam, então você não precisa sair dos bairros para ir para o centro da cidade para ter acesso a comércio. Como a gente citou o transporte público, um outro ponto negativo que eu considero aqui de Melbourne é que o estudante internacional não tem desconto na passagem do transporte público. Só em algumas instituições específicas, mas, por exemplo, quem estuda inglês aqui não tem desconto no transporte público, cursos técnicos também são pouquíssimos, alguns cursos de ensino superior, dependendo da universidade, o estudante vai ter desconto. E, além disso, a tarifa do transporte público aqui em Melbourne é bem alta, é cara, né? É bem cara, é cerca de R$ 4,40 o trecho. A única opção que você tem para pagar um pouco mais barato é comprando o passe mensal, por exemplo. Existe o passe semanal, mas o passe mensal é o mais vantajoso, né? Na verdade, tem o passe anual também, só que como é um volume de dinheiro que você tem que tirar na hora, não é muito usado pelas pessoas, né? Então, o passe mensal, que é o mais usado para você ter um pouco mais de desconto ali, custa cerca de R$ 150 australianos por mês. E aí é vantajoso porque você pode usar qualquer tipo de transporte público, o ônibus, o trem ou o tram, que são os bondes elétricos aqui de Melbourne e que circulam pela cidade inteira, e você pode usar ilimitadamente qualquer um desses tipos de transporte. E o bom é que aqui no centro da cidade você pode circular nos trams gratuitamente. É o que eles chamam de Free Tram Zone, que abrange todo o centro da cidade, até alguns bairros, né, que ficam pertinho do centro, e aí você não paga passagem para circular de tram. Essa é uma vantagem. Só um parênteses aqui, essas vozes que vocês estão ouvindo aqui, de crianças gritando e tal, é a nossa plateia, gente. Nós temos fãs aqui em Melbourne. Brincadeira. É uma gincana que está rolando aqui no parque. A gente está no Flagstaff Gardens, que é um dos parques que a gente mais gosta que tem aqui no centro da cidade. E tem uma criançada ali, né, se divertindo. Está rolando. Vou mostrar um pouquinho das imagens aqui para vocês. Quarto ponto negativo de Melbourne, na nossa opinião, é o seguinte. Tem gente que acha que Melbourne não tem praia, né, não tem lugar bonito para visitar. Melbourne tem sim, tá? Melbourne tem praias belíssimas, tem lugares muito bonitos de vegetação, de montanha. Mas o problema é que eles ficam afastados, né, da cidade, do centro da cidade. É, a gente até tem praia aqui pertinho do centro da cidade, mas não é aquela praia gostosa. Que curtiça, aquela coisa linda. Você tem que andar um pouco mais, é um pouco mais afastado aqui do centro para você chegar nessas praias. E aí o que acontece? Se você não tem carro, que é o nosso caso, por exemplo, e o caso da maioria dos estudantes aqui em Melbourne, você vai gastar muito tempo de transporte público para chegar até esses locais. Então o acesso é um pouquinho difícil, né? É, mas é possível. E tem a opção também de alugar carro junto com os amigos, através de aplicativos, sai um pouco mais barato, né? Então dá pra fazer isso também. Isso, tem um aplicativo aqui que chama Car Next Door, que você aluga o carro do seu vizinho, por exemplo, se ele estiver disponível lá para ser utilizado. É super fácil, prático, e funciona, a gente já usou, né? Algumas vezes. Quinto ponto negativo aqui de Melbourne é que por ser a segunda maior cidade da Austrália, por ter muitas atrações culturais, esportivas e gastronômicas, a gente já vai falar sobre isso nos pontos positivos, o aluguel aqui em Melbourne é bem alto, é bem caro, é mais caro do que em várias outras cidades da Austrália. Então esse é um ponto negativo, principalmente para os estudantes, né? Que geralmente tem um orçamento baixo. E aluguel, gente, moradia é o maior gasto que o estudante vai ter aqui na Austrália, seja em qualquer lugar que ele esteja, né? Quanto maior a cidade que o estudante estiver morando, maior vai ser o gasto dele com moradia. É claro que você vai ter opções para economizar no aluguel, como, por exemplo, morar num bairro um pouco mais afastado do centro da cidade, se você mora num bairro desses e divide o quarto, você vai pagar bem menos, se você quer ter o seu próprio quarto morando num bairro mais afastado, às vezes você vai pagar menos do que dividindo um quarto no centro da cidade. Então cabe a você analisar o que combina mais com o seu perfil e quais são as suas prioridades de gastos no intercâmbio. Exatamente. E o bom é isso, né? Sempre tem opções. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no nosso caso, a gente mora num apartamento a cerca de 30 minutos do centro da cidade, e a gente divide o apartamento com outro casal, então cada um tem seu quarto, seu banheiro, e a gente gasta aí mais ou menos cerca de mil dólares por casal por mês com todas as contas inclusas, né? Energia, internet, água. Vamos agora falar da parte boa, dos pontos positivos que a gente destaca aqui em Melbourne. E a gente começa falando o seguinte, que foi um dos pontos que me fez tomar a decisão de vir fazer o intercâmbio aqui em Melbourne, não sei se para você também, mas o fato de que Melbourne é a capital cultural, gastronômica e esportiva da Austrália, aqui tem evento o ano inteiro. Sem dúvida, foi um dos aspectos que me motivou a escolher Melbourne como destino do meu intercâmbio, pelo fato de saber que sempre está acontecendo várias coisas aqui na cidade. Muitos eventos, como a Fórmula 1, o aberto de tênis, vários festivais. Tem pelo menos um festival por semana aqui em Melbourne, essa é a média, né? Se você for ver o tanto de festivais que tem na cidade, e aí são festivais culturais, artísticos, gastronômicos, esportivos. Então, realmente, tem sempre alguma coisa acontecendo por aqui. É claro que tem as opções caras, né? Que é difícil entrar ali no orçamento do estudante, mas tem também opções baratas, opções gratuitas. Sempre está acontecendo alguma coisa na cidade, nos parques, um festival a céu aberto, que você não paga nada para entrar. Outro ponto positivo de Melbourne é que aqui o transporte público funciona bem e leva a gente para todos os lugares da cidade. Como a gente já falou antes, a gente não tem carro aqui, a gente já mora em Melbourne há quatro anos e meio, e a gente não sente muita falta de carro, não. Porque para fazer as coisas do dia a dia, é muito tranquilo usar o transporte público. É bem tranquilo, o trem funciona muito bem, o tram, tem muito tram aqui, é a maior malha de tram do mundo. Então, assim, você até desacostuma andar de ônibus aqui. É verdade. Porque, assim, apesar de ter ônibus também como opção de transporte público, a gente quase não usa... Depende, claro, do bairro, né? Tem gente que para chegar em casa vai ter que usar o ônibus, mas no nosso carro... E é bem tranquilo também. O fato de ter essas opções muito fáceis para você utilizar no seu dia a dia faz toda a diferença. E aí você tem acesso a aplicativos, né, para celular, que você pode ver o horário do transporte público, você pode ver o trajeto, quanto tempo vai levar. Então é fácil também se planejar, né, para chegar num lugar, num determinado horário. Acontece, claro, às vezes, de o transporte público atrasar um pouco, ou de algumas linhas estarem interditadas por algum motivo, mas eles sempre avisam antes, né? Sempre avisam. E no próprio aplicativo, né, ganha do transporte público aqui de Melbourne e aparecem todos os avisos do porquê do atraso ou porquê não está funcionando aquela linha. Para quem quer saber os aplicativos que a gente usa, que são os mais populares aqui, tem o tradicional Google Maps, né, que você pode usar em qualquer lugar do mundo, que mostra as opções de transporte público, mas eu particularmente prefiro usar o PTV, que é o Public Transport of Victoria, que é o aplicativo do transporte público do estado de Vitória, e aí lá dá os horários bem direitinho, essas interrupções quando tem, né, bus replacement, que é quando o ônibus está fazendo o trajeto do trem ou do tram por algum motivo. Então eu gosto bastante do PTV. O Google Maps eu não acostumei a usar porque quando a gente chegou em Melbourne ele não funcionava para o transporte público, ele começou a funcionar um tempo depois, então assim, eu já estava acostumado a usar um outro aplicativo que eu já usava no Brasil e funciona aqui muito bem, que é o Move It. Ele também dá os avisos, os mesmos avisos que o próprio aplicativo do transporte público local aqui dá. Então ali eu consigo saber também se está tendo atraso, se não está, se o transporte público está funcionando bem naquele local e ele é bem pontual, assim, nos horários. Como a gente falou antes, o carro aqui acho que só faz falta mesmo quando você quer fazer um pequeno passeio, né, no final de semana, quer ir para uma praia mais afastada, um lugar um pouco mais longe, aí o carro faz um pouco de falta realmente, mas no dia a dia acho que não. No dia a dia. Para quem vem para o centro da cidade, por exemplo, nem vale a pena vir de carro porque aqui é caro para estacionar, é difícil de achar uma vaga pública e assim, não vale a pena porque o transporte público funciona muito bem aqui no centro. E aí por falar em transporte, em locomoção, outro ponto positivo aqui de Melbourne é que é uma cidade muito fácil de se locomover. Primeiro, porque tem sinalização para todo lado, você vê nome de rua, vê placas o tempo todo, então é difícil se perder. E tem muita ciclovia aqui na cidade, é uma cidade bem plana, então assim, para quem curte andar de bike, é uma ótima opção porque assim, você se sente seguro andando nas ruas, você consegue ir de um ponto para o outro, às vezes mais rápido que o de transporte público e às vezes você vai pegar alguns trajetos assim, muito na natureza, beirando os rios, no meio de parques, assim, é bem legal. Os motoristas dos carros respeitam os ciclistas, então é tranquilo, você tem, claro, que usar, né, todo o equipamento. É, é obrigatório o uso de capacete e se você está andando de bike à noite, você tem que ter iluminação frontal e traseira também. Caso você não esteja usando um desses equipamentos, você pode tomar uma multa aí, pode ser alta. e também as pessoas optam às vezes por usar o patinete, você vê muita gente se locomovendo de patinete, principalmente para distâncias curtas, pelo fato de ser uma cidade plana, né, é muito fácil usar o patinete aqui. É, acho que é uma onda mundial aí esses patinetes elétricos, né, a gente sabe que tem no Brasil também, e aqui as pessoas estão usando bastante também, você vê até a pessoa de terno, assim, indo com o patinete e indo trabalhar para o escritório. É muito legal. Outra coisa sobre locomoção também é que é difícil você se perder, porque se você parar na rua, ver que você está perdido e pedir informação, as pessoas geralmente aqui são solistas, vão te orientar, então acaba sendo realmente muito fácil se locomover aqui por Melbourne. Quarto ponto positivo sobre Melbourne é que assim como outras grandes cidades da Austrália, Melbourne é uma cidade multicultural, aqui você conhece gente do mundo inteiro, e não é só quando você está dentro da sala de aula, que tem estudantes de várias nacionalidades, não, andando nas ruas você ouve várias línguas diferentes, qualquer meio que você frequente você vai conhecer pessoas de outros países. Exatamente, isso é a vantagem de morar numa cidade cosmopolita, porque é como se você estivesse viajando o mundo no mesmo lugar. Sem sair do lugar. Exatamente, você conhece outras culturas e é uma coisa muito interessante. Até porque você se sente acolhido, porque como você vê que não é só você que é de fora, que não é só você que veio de um outro país, você vê que tem várias outras pessoas na mesma situação, e mesmo australianos, às vezes, eles têm descendência de outros países, então eles aceitam melhor essas diferenças, isso é muito bom. Acho que a maioria dos australianos tem pelo menos os avós que vieram de outro país. Quinto ponto positivo sobre Melbourne é que aqui você encontra tranquilidade, segurança, e isso acaba fazendo muita diferença no nosso dia a dia, no nosso humor, e até no nosso estado de espírito. Sem dúvida, só o fato de você poder andar pelas ruas com o celular, usar o seu computador no transporte público, te dá uma tranquilidade, uma paz que é impagável. Você anda nas ruas à noite, pode ser tarde da noite, eu às vezes ando sozinha, chegando em casa, claro que eu olho ao redor, porque infelizmente gente ruim tem em tudo quanto é lugar, mas a gente anda com bastante tranquilidade mesmo, a gente sente segurança, e isso deixa a gente mais tranquilo. Sem dúvida, deixa a vida muito mais leve. E olha só isso, gente, a gente está aqui num parque no centro da cidade, esse é um dos inúmeros parques que a gente encontra aqui em Melbourne, né, e essa tranquilidade toda, tem crianças ali brincando, tem pessoas aqui descansando, pessoas tomando sol, é muito bom isso, e o clima é assim na cidade inteira, porque você tem esses pontos para sentar, para relaxar. É um estilo de vida que contagia a gente de forma muito positiva. Acho que é isso, né, a gente falou aqui dos principais pontos negativos e positivos sobre Melbourne, na nossa opinião, tá gente, se você tem uma opinião diferente, deixa nos comentários para a gente, se você quer dar sua opinião sobre outra cidade da Austrália ou outro destino de intercâmbio, também deixa nos comentários, perguntas também são bem-vindas, né? Qualquer tipo de pergunta sobre intercâmbio, deixa aqui para a gente. Mas para encerrar, fazendo um balanço sobre a nossa opinião sobre Melbourne, amamos Melbourne? Ah, eu amo bastante. Amamos, né? Vamos ficar aqui para sempre? Não sabemos. Acho que não. Porque a vida é movimento, mas a gente recomenda, né? Quem quer fazer intercâmbio super recomendo. Numa cidade grande, que tem muita opção de lazer, de cultura, de muita coisa para fazer, Melbourne é um destino muito legal, né? Muito legal. Para quem quer vir para uma cidade grande na Austrália, a gente super recomenda Melbourne. a gente, pelo menos eu, não me arrependo dessa escolha, né? Nem eu. Melbourne pode ser um ótimo destino para você. É uma boa pedida. E aproveitando que eu estou fazendo aqui um joinha, deixa um joinha para a gente se você curtiu esse vídeo. Compartilha com os amigos. Se você ficou com vontade de fazer o intercâmbio, acesse o nosso site west1.com.br para solicitar o atendimento de um dos nossos consultores. Segue a gente também no Instagram, west1.com.br Porque toda semana a gente está lá fazendo lives, todos os dias nos stories e tem fotos e informações no nosso feed sobre os destinos de intercâmbio que a West1 oferece. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Até mais. Se você poder andar pelas ruas com maior tranquilidade, igual essa moça que está passando aqui na nossa frente, nem ligou para a câmera. É muita tranquilidade, gente. É muito desprendimento.